Foram decretados serviços mínimos para as escolas devido às greves dos professores. A responsabilidade é de cada direção escolar. A partir do dia 1 de fevereiro é obrigatório que estejam assegurados os serviços mínimos nas escolas. Trata-se de uma medida que pretende minimizar os impactos da greve dos professores que se tem realizado desde dezembro de 2022. Contudo, a imposição traz agora novos desafios. Isto é um trabalho acrescido para as direções executivas das escolas, mas é um trabalho que de facto terá que ser realizado pelas escolas, já que há uma decisão superior de um tribunal arbitral que foi aprovada por unanimidade. Como é que isto se vai processar? Por um lado, numa primeira fase, os sindicatos poderão indicar os profissionais que poderão fazer parte desses serviços mínimos. Não acontecendo, serão de facto as direções executivas que terão que convocar os profissionais para garantir o cumprimento dessa decisão superior. Quer isto dizer que, tendo em conta as dimensões das escolas e os números de alunos em causa, cada direção escolar passa a ter a obrigação de assegurar a boa gestão dos serviços mínimos, ainda que os alunos contemplados por esta imposição sejam bastante reduzidos. A decisão do tribunal arbitral protesta, assim posso dizer, os alunos com necessidades específicas e aqueles alunos, tanto que são sinalizados ou que foram sinalizados pelas comissões de proteção de jovens em risco, tanto só, entre aspas, desses alunos. O grosso dos alunos não estão abrangidos, portanto, na aplicação desses serviços mínimos. Ou seja, para além dos alunos indicados, as direções escolares terão ainda de garantir serviços de portaria, de disponibilização de refeições e de vigia aos alunos. Significa, por isso, que as matérias que já se encontravam em atraso devido aos anos de pandemia vão continuar a acumular-se até que os sindicatos e o governo entrem em acordo. Se os professores estiverem em greve, na verdade, os alunos não terão aulas. Daí a necessidade urgente de colocar um ponto final nesta situação. que está a trazer, de facto, grandes constrangimentos às escolas. Percebe-se que estamos numa guerra total e urge chegar a consensos. Urge, de facto, que exista, no mais curto espaço de tempo possível, um fumo branco que dê uma solução a este problema. Até lá, a luta dos professores continua e o impasse letivo mantém-se. Tchau. 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 Tchau.